Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje o vídeo de hoje eu vou estar mostrando meus desenhos mais antigos aqui no meu canal, galera. Meus desenhos que eu já tinha postado aqui no meu canal, meus desenhos mais simples, tá bom, galera? Então, galera, eu já compito que vocês deixam seu like aí, né, pra estar ajudando aqui e sim, também, se inscreve no canal aí, tá bom? Então é isso, galera. Bora pro vídeo e bora começar a mostrar os desenhos. Duas horas depois... Olha, galera, como você pode estar vendo aí os desenhos que eu tinha mostrado lá no vídeo com desenho essa chuteira aí, tá bom? Como você pode estar vendo aí a desenho essa chuteira, né, uma chuteira da Adidas, né, ela é simples, muito fácil, né, ela ficou muito maneiro. Então eu fiz essas listras aqui, ó, vocês podem ver essas listras aqui, assim, uma mais fina, uma com outra mais grossinha, né, com suportavenei, fiz de peito branco, né, e aqui eu fiz essas três linhas aqui com suportavenei, né, da Adidas, né, o solo aqui foi de branco, né, com essas pintinhas de vejo também na solo dele aqui, ó, ficou muito massa, muito legal, galera. E aqui eu fiz, também fiz esse desenho aqui, ó, fiz esse desenho aqui, né, duas daquele, daquele encaralhador, daquele jogo lá, né, é, esqueci o nome dele, é, se você quiser, ah, olha, eu esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, se você quiser ver lá daquele jogo lá, né, não sei se você já viu lá, né, desse cara aqui, né, é, 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 esse aqui também, galera, não vou se botar vendo aí, fiz esse desenho aqui, É, 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 é aquele leão lá do, do Scannou, tá ligado, é, é, eu fiz ele vermelho, né, com preto, não sei no final era, assim, tudo de preto, sim, não se você visto, era branco, mas eu, pintei ele aqui de, de vermelho, de preto, né, as linhas pretas aqui, na verdade, é do, o desejado do Scannou, é esse aqui, ficou legal também, esse desenho pequeno aqui, muito fácil, galera, esse, eu fiz esse aqui também, como se pode ver eu fiz esse menino aqui, na verdade eu não mostrei esse vídeo meu aqui mostrando desenho, esse aqui eu realmente tinha pintado esse desenho aqui, eu fiz um vídeo pintando, pintando esse boneco aqui, fiz desenhando e pintando galera, agora eu vou deixar o link aqui na descrição mostrando esse vídeo aqui que eu estava desenhando e coloquei essa boneca aqui galera, ficou muito fácil, é uma boneca tumblr, com as bonecas lá, eu fiz ela na joelha, a pena dobrada aqui, é como você pode estar vendo aqui no desenho né, e depois fiz esse, depois mostrei esse desenho aqui né, fiz esse desenho aqui também né, é muito fácil, todos os textos são muito fáceis, bom galera, o exemplo foi muito fácil né, e galera, lembrando que esse desenho aqui, estou fazendo um vídeo mostrando um desenho mais simples do antigamente, porque esse desenho aqui, eu já postei no meu canal, já postei lá, já tá lá no meu canal, tem que ser, quem não viu ainda, vá lá, confere lá, vai tá tudo lá, vai tá tudo aí no meu canal aí, os vídeos, eu mostrando meus desenhos aqui, eles vão tá tudo aí no meu canal aí, tá tudo aí no meu vídeo, né, e esse passarinho aqui, né, um deles, né, esse aqui já é bem antigo, bem antigo, né, já postei lá, é, lá em 2019, né, que esse desenho que estou mostrando aqui, lá em 2019, né, e voltando aqui o meu, explicando o meu desenho, galera, esse aqui, é, eu fiz um passarinho, né, com tipo uma mensagem, me entregando uma mensagem, né, com os portais ali, e, eu fiz ele voando, né, entregando uns mensagens aqui, e restos novos aqui, né, os portais ali, e, vou mostrar aqui, esse aqui também eu fiz, esse também, é o Deadpool, né, Deadpool, ele, Kawaii, né, tipo Kawaii, né, ele, né, é o Deadpool, né, eu fiz esse, ele, tipo, Kawaii mesmo, tá ligado, e, fiz aí ele com a mão assim, né, virar, é, um, é, cruzado assim, tá ligado, tá ligado, meus portais vendo aí, fiz isso até depois, né, tem muito que dizer sobre esses desenhos, galera, que esses desenhos são meus desenhos bem, é, antigos. Nossa, que bosta, fiz esse, o passar aqui, né, ficou muito legal, muito fácil, né, foi muito fácil, muito, muito fácil mesmo desenhar, né, e, ficou muito legal, eu, aqui, eu, não putei de preto não, eu deixei aqui de branco mesmo, né, só deixei de branco, galera, eu mostrei o meu, esse desenho aqui também, do Homem-Aranha, né, com os portais do Homem-Aranha aí, né, voltei aqui no meio e fiz o Vênus, fiz o Homem-Aranha e o Vênus aqui, né, com os portais da Avenida aí, ficou muito legal, o show de bola, né, depois fiz essa voz aqui de azul claro, né, desenho mais simples, muito fácil, dá pra todo mundo fazer, tá bom, galera, aqui só desenhar, faz aí, né, consegui fazer esse desenho aí, com os portais da Avenida aí, né, e depois, galera, esse outro desenho meu também que fiz, né, vou até virando aqui, pra vocês verem, galera, eu fiz esse daí, é uma baleia, né, é uma baleia mostrando a imagem dele de uma praia, com os portais da Avenida aí, tá bom, galera, é, ficou muito legal, muito legal, é, da imagem também desse desenho do baleia, ficou muito, muito legal, ficou muito, assim, muito maneiro, né, ficou muito estimativo pra mim, ficou muito, gostei demais, e ficou muito show, muito show, galera, olha esse aqui também, fiz essa boa boneca aqui também, não sei se, ela tipo, olhando assim, né, só a pena da da cara dela aqui, né, esse é o boneco aqui, ela também é Tumblr, né, ligado, fiz o boneco aqui, e depois contornei ela de caneta, né, caneta, ou seja, caneta normal aí, de escrever, né, colori, contornei ela e pintei ela de caneta, né, ficou muito legal, muito fácil, e depois, galera, eu fiz essa flor aí, pode tá vendo, é uma flor, é, uma flor tá à toa, ligado, fiz essa nossa aqui, mas essa aqui eu fiz ele pintando, não fiz ele preto não, né, mas depois vim aqui, eu tinha jogado um azul e um preto, né, pra ficar, tipo, um, meio, é, cinza com azul, né, e depois vim sobriando, porque foi foda no fundo, né, só foi o que vim jogando, é, pintei mais foda, e depois jogou mais claro, depois no desenho, ficou muito legal, ficou muito legal, muito legal, muito que vocês gostaram também, tá bom, galera, e, poxa, galera, eu vou mostrar aqui meus penúltimos desenhos aqui do meu canal, do meu vídeo aqui agora, né, fiz esse fachorro também, que vocês podem tá vendo aí, o, 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 o valsauro, o valsauro não, é o Bado, né, da última da Mônica, né, ficou legal, ficou tudo legalzinho, com vocês podem tá vendo aí, né, né, esse, esse desenho também fiz ele, também é, não mostro o desenho, eu fiz ele, eu fiz ele, é, desenhando, colorindo e contornando o desenho eu contornei por eu pintei galera, ficou muito legal, muito legal mesmo e espero que vocês também possam gostar desse desenho meu aqui galera, e esse daqui galera, esse aqui é meu último desenho né, eu fiz essa borboleta tatuagem né, eu fiz a tatu, né, uma borboleta tatu, né, que é uma tatuagem né, de uma borboleta, eu fiz esses detalhes que deu aqui né, ficou muito maneiro, muito legal né, e show de bola galera, então é isso galera, o vídeo de hoje vai ter aqui né, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o seu like aí, vamos deixar o seu like aqui, tá ajudando demais aqui no meu canal, e é isso galera, deixa o seu like, se inscreveu, tá bom demais galera, tá me ajudando demais, compartilha o vídeo, compartilha o vídeo aí, e deixa o seu comentário, o que você achou do meu desenho que agora, deixa o comentário aí, tá bom, então é isso galera, nos vemos, até o próximo vídeo, valeu, até mais.